E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou muito, muitíssimo, muito animada pra fazer o vídeo de hoje. Porque hoje eu vou recomendar um livro pra vocês, mas não é um livro qualquer, ok? Se vocês lerem o livro que eu vou apresentar aqui pra vocês, orarem e aplicar na vida de vocês, já responde metade das dúvidas que vocês me mandam. E o título do livro é Garoto Encontra Garota. Uma coisa que eu já gostei de mãe. Gostei porque não é Garota Encontra Garoto. E tem uma razão pra isso, aquilo que eu sempre falo pra vocês. Meninas, se você gosta do rapaz, tá com uma quedinha pelo carinha, não vai atrás dele. Não adiciona ele no Facebook. Se o cara está interessado, ele vai atrás. Se o cara quer algo sério com você, ele vai tomar iniciativa. Se ele querer mesmo, do fundo do coração, te conquistar, ele vai tomar alguma atitude. E sim, meninos, essa é a responsabilidade de vocês. Eu já havia ouvido esse livro algumas vezes na livraria evangélica, onde eu sempre compro os meus livros. Mas, eu confesso que esse livro nunca chamou minha atenção. Porque, amigos, olhem essa capa. Quando eu olhava pra esse livro, eu pensava. Muito chiquititas. É uma capa bem adolescente, assim, com esse celular do tempo que o meu pai tinha isso aqui. Enfim, julgando pela capa, porque eu sou dessas, eu tinha um receio da linguagem do livro ser um pouco... No sentido que o conteúdo seria o mesmo que tem todos de namoro que estão. Até que um dia eu recebi uma foto de uma garota muito legal e ela mostrou alguns livros que ela havia lido e que eu estava recomendando para mim ler. Eu até procurei novamente a foto, porque eu queria falar uma pessoa muito legal que me indicou o livro. Mas eu não achei mais a foto, então... Uma pessoa muito legal que mandou aquela foto com aqueles livros muito legais. Muito obrigada. Comenta aí aqui embaixo que é você, pra eu saber que é você. Então, quando ela me mandou a foto, eu olhei pra foto e pensei... Ah, aquele livro, blá, blá, blá. Será que ele é bom? Então, eu me levantei, troquei de roupa, saí do meu quarto, corri em direção àquela livraria e pensei... Eu vou comprar aquele livro. Abri a porta da livraria, cheguei pra mulher e falei... Eu quero esse livro aqui, o blá, blá, blá mesmo. Gente, mas falando muito sério agora, esse livro é fantástico. A linguagem dele é muito clara, é muito objetiva, é uma linguagem muito rica. Se você é uma pessoa mais velha, tem 27 ou 30 anos, você não vai se arrepender de comprar esse livro. Inclusive, na minha mente já gosta de fazer um pouco de sentido que, por esse conteúdo ser tão rico e tão inteligente e adulto, talvez eles tenham colocado essa capa mais adolescente pra atrair também o público adolescente. Foco no autor. O autor do livro é Joshua Harris. Joshua Harris é o mesmo autor que escreveu o livro Eu Disse a Deus ao Namoro. Quem leu? Quem leu? Eu leu o livro Eu Disse a Deus ao Namoro em PDF, porque eu achei assim, por acaso, alguém disponibilizou o download e fui lá e baixei por curiosidade. Mas quando eu me deparei com aquele título Eu Disse a Deus ao Namoro, a minha reação foi meio... Mas eu não quero dizer adeus ao namoro. Eu já sofri muito, mas não é pra tanto. Mas apesar do título intimidador, o livro é muito bom. Super indicado para pessoas que são cansadas de estar em relacionamentos que não levam a lugar algum, tipo eu antigamente, eu que vivia muito relacionamentos do tipo, deixa acontecer, vamos ver no que é que dá, o que tiver que ser, será. Mas também é muito indicado pra você que nunca namorou, porque aí você já sabe como se livrar e evitar esses relacionamentosinhos sem culturas. Ok? Ok? Ok. Mas o ponto principal do livro Eu Disse a Deus ao Namoro não é você nunca mais namorar. O ponto principal é, se você não está pronto pra casar, espera, não entre num relacionamento agora. Mas agora esse livro fala de como você saber se está pronto para o casamento e se estiver pronto, o que fazer. O livro Garoto Encontra Garoto também traz uma ótima perspectiva sobre corte. Pra você que não gosta dessa palavra, Ei, corte, não beijar, uuuh... Esse livro te ajuda a enxergar a verdadeira motivação por trás da corte. Que não se trata de um namoro diferente, mas sim um compromisso de conhecer melhor a pessoa antes de namorar. Como o livro mesmo diz, a corte te ajuda a evitar que o seu coração e o seu corpo estejam envolvidos com aquela pessoa antes de você ter tempo de conhecer a mente e o caráter da pessoa. Então pra quem é de cara esse livro? Para jovens cristãos, solteiros ou namorando, ou orando, que respiram, que tem cérebro... Ou seja, qualquer pessoa que ainda não casou deveria ler esse livro. E em breve eu vou fazer um vídeo só falando sobre corte, explicando melhor o que é a corte, baseado neste livro, para ajudar aquelas pessoas que não têm condição de comprar o livro. Então se você tem condição de comprar o livro, bora gastar esse dinheiro. Então é isso, meus amores! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e se você realmente gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos que você acha que precisam ou que gostariam de ler esse livro. Curta minha fanpage no Facebook, arroba o Fabiola Melo Oficial. Me siga no Instagram, arroba o Fabiola Melo Oficial. E se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como esse. Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e lasse paz! Uh! Tchau!